Vejo lá, observe bem aquela fumaça branca bem ao meio, está indo por um de baixo onde fica o bairro Santa Clara aqui no município de Vitória do Jari. É por lá que saem as químicas, aonde vem fazendo mal para toda a população de Vitória do Jari. Nesse exato momento está tendo uma descarga de química, está indo direto para o bairro da Santa Clara. Agora, vocês podem observar, bem no meio, vou tentar aqui, deixa eu ver, bem aqui, está vendo? Está vendo aqui? Pois é, bem aí está sendo a descarga, agora nesses exatos momentos, é só uma hora e cinco minutos da manhã. Fiquei aqui e nesse exato momento estou acompanhando mais uma descarga de química. É o horário preferível para descarregar, onde morador e a maioria estão dormindo. E aí a maioria não sente, não observa esse momento. Vocês podem observar, química, muita química, mais uma descarga. Durante o dia também, durante o dia atingiu o bairro da Mina, os moradores do bairro da Mina reclamaram. E agora Santa Clara, mais uma vez, como de prática e de sempre, recebendo mais uma descarga de química. Então, quero aproveitar o momento e convidar toda a população de Vitória do Jari, que a gente podemos aqui, podemos se unir agora, dessa vez, por todas, e em busca de soluções. Temos que acabar com isso. Está nos acabando. Vamos agora nos unir, unir as forças e rumo a uma solução. Vitória do Jari precisa dessa solução. Então, povo de Vitória do Jari, aproveite o momento e convido a todos vocês a fazerem parte desse movimento, sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, lá no Trapicho, no novo Trapicho Municipal, aqui no município de Vitória do Jari. Contamos com a presença da população vitoriense. Vamos atravessar e vamos seguir até a frente, até a portaria da fábrica. Vamos para uma conversa passiva, uma caminhada passiva e em busca do resultado. E que esse resultado venha com urgência. Não podemos mais esperar. Boa noite, boa madrugada e obrigado pelo carinho de todos.